Oi gente, boa dia, boa tarde, boa noite mais uma vez estou aqui gente mostrando para vocês sobre a minha dieta que eu estou fazendo, eu já botei aí um vídeo na parte da manhã do meu laço da manhã, botei o almoço, que foi com o almoço 6, gente eu estou ensinando para vocês para quando você for fazer uma dieta assim, você ter noção como é o que você deve comer, certo? O tempo que você, os horários mais ou menos, de manhã eu botei o lanche que eu fiz, tomei o café da manhã, botei o almoço, a forma, uma forma, né, mais azulada, certo? E aqui gente, é a minha janta, olha o que vai ser a minha janta, café com leite, uma tapioca, essa tapioca ela só tem sal, viu gente? Aqui como é a janta, não tem muita proteína, só tem o leite, a proteína do leite, certo? E tem a fibra da tapioca com as vitaminas, né? Se eu tivesse uma ricota, eu colocaria um pouquinho, porque a ricota ela é mais saudável, ela tem cálcio, né? Mas como eu não tenho, gente, eu gosto muito de tapioca assim, sem nada, eu tenho costume de comer a tapioca assim, então se ela assim, ela fica saudável, gente, certo? Fica mais saudável, se você comer a tapioca cheia de peixe, de coisa assim, a tapioca já não vai ficar saudável, né? Porque você vai, se você tiver que colocar requeijão, que tem gordura, né? Muito queijo. E aí eu tô colocando, a minha janta é essa daqui, certo? Eu vou jantar cedo, gente, 5 horas da tarde e eu vou comer, gente, só amanhã, certo? Entre oito, não, gente, oito não, nove horas da manhã, certo? Nove da manhã que eu só mereço depois às nove. E aí, né? E aí vamos fazer a dieta, né, gente? Porque o negócio é sério, né, gente? O negócio é sério mesmo, o negócio de a pessoa tá com peso além de, principalmente com essa pandemia, gente, não é bom. Viu, gente? Quem puder, faça uma reeducação alimentar, se você precisa, claro, né, gente? Se você tá com peso elevado, faça uma reeducação alimentar, gente, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela sua saúde, viu, gente? Não é assim pra, pra, não é, como é que se diz, sobre vaidade, sobre, não, é pela sua saúde, tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!